Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha nós aqui mais uma vez, que bacana poder estar aqui junto com você, eu aqui, você aí do outro lado, tentando, né, claro, e buscando ao máximo, aprender matemática da melhor maneira possível, do jeito mais simples que a gente conseguir, não é verdade? E agora, uma nova trajetória, uma nova caminhada, um novo ciclo está começando, pois é, estamos aqui para mais um ano letivo, né, cheio de boas expectativas, cheio de muita esperança, né, cheio de muita crença que a gente vai continuar aprendendo, né, como a gente já vem aí juntos até aqui, onde a gente chegou, tá bom? Então é isso aí, vamos colocar a apresentação na tela, para que a gente possa começar, certo? Desde já, né, digo que essa aula é para você, querido estudante, querida estudante da turma do oitavo ano, né, para turmas de oitavo ano, aqui da nossa rede municipal de ensino. Belezinha? Vamos para aquele momento de apresentação, que é muito importante e é muito bacana. Bom, a apresentação já deve estar na tela aí para você. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor, claro, de matemática, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Bom, e um pouco aqui das minhas características e do espaço onde eu estou nesse momento, é que eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, nesse momento eu visto uma camisa cinza, sem estampas e por cima dela um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Beleza? Bom, então, passada essa apresentação, o que é que a gente vai aprender, o que é que eu trago aqui para essa aula, para a gente aprender juntinhos, né? Olha só, vamos falar de números, né? Números que é uma importante intuição matemática, né? Bom, eu acho que o nosso primeiro contato com a matemática, na verdade, começa a partir dos números, pois é, né? Desde muito cedinho, quando a gente começa, né? Quando o papai, a mamãe, o titio, a titia, né? O vovô ou a vovó, começa a nos ensinar a contar, olha só que bacana, contar, que é uma coisa muito importante, é o nosso primeiro contato com números. Então, o número, né? Ele é um importante elemento aí para ser estudado na matemática. Tá bom? Então, vem aqui comigo, olha só que frase bacana vai aparecer para você aí, né? Uma frase, uma afirmação que foi feita por um fantástico gênio da ciência, né? Digamos assim, gênio da matemática, mais propriamente dita, que é o Pitágoras, né? Quando a gente estuda matemática, a gente ouve falar muito desse nome, né? O Pitágoras, que parece, né? Conta a história que ele nasceu ali na Grécia, mas ali localizado nessa região chamada Samus, por isso Pitágoras de Samus. E aí ele disse, ó, os números governam o mundo. E aí? O Pitágoras arrasou, não é verdade? Arrasou sim. Por que ele arrasou? Vamos pensar rapidinho sobre essa frase, né? Qual é o sentido que essa fala de Pitágoras passa para nós quando ele fala que os números governam o mundo, né? Bom, eu tenho certeza que se aonde você estiver aí acompanhando essa aula agora, se você olhar a sua volta, se você olhar ao seu redor, você vai perceber coisas, elementos, objetos, que vão trazer uma ideia de número. Quem sabe um objeto, né? Um objeto tem uma medida, né? Por exemplo, uma porta, uma janela, a TV, que talvez você esteja assistindo aí, essa nossa aula, ou um dispositivo celular para acompanhar pelo canal do YouTube, né? Tudo isso tem medidas, por exemplo, e essas medidas são representadas por números. Olha só que bacana. Mas não só aí, né? Por exemplo, quando nós vamos ao mercado, os preços dos produtos, né? São colocados, são registrados através dos números. Então, aonde nós formos, aonde estivermos, pode ter certeza, vai ter números ali nos acompanhando. Então, talvez por isso que o Pitágoras tenha dito que os números governam o mundo. Por quê? Porque eles estão em toda parte, né? Mas tem uma pergunta bastante interessante que eu quero fazer você pensar nesse momento, tá? O que são números, né? O que é número de fato? Bom, a gente sabe, por exemplo, dentro de contar, né? Dentro da contagem, o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco e assim vai. Tudo isso que a gente está contando aqui, a gente está usando números, né? Mas o que são, né? O que é número de fato? Então, eu queria que você agora pensasse um pouquinho e tentasse criar aí uma ideia do que seja número, né? O que é número realmente, né? Dentro de toda essa vivência que você já tem com números até aqui. Desde muito cedinho, né? Até agora, o que é números? O que é que você consegue dizer? Será que você consegue dizer o que é número? Então, vamos assim. Eu vou colocar um reloginho na tela, um minutinho só, para você pensar sobre o que é números, tá bom? E depois que você pensar, depois que acabar esse reloginho aí, aí a gente vem para ver se a gente conseguiu construir uma ideia real do que seja números. Beleza? Então, o reloginho vai aparecer para você aí na tela agora. Bom, agora meio minuto, 30 segundos para você tentar construir uma definição sua, o seu jeito de dizer o que é número. Olha só que bacana. Tempo! E aí? Será que nesse um minutinho você conseguiu construir uma ideia do que é número? Bom, eu acredito que pode ter saído daí uma dessas respostas que vão aparecer agora na tela para você. Olha só. Sempre que eu pergunto para os alunos, as alunas, o que é número, uma dessas respostas aparece. Será que você respondeu uma dessas coisas aí? Bom, eu já ouvi alunos e alunas dizerem que números são coisas que a gente usa para contar. Será que isso faz sentido? Uma outra resposta que eu também já ouvi é que são símbolos para dizer a quantidade das coisas. Isso é número? E, por mais absurdo que possa parecer, eu também já ouvi respostas assim, ó. Os números são os números, ué. Mas, na verdade, essas três coisinhas aí, que são três coisinhas que a gente constrói mesmo na nossa cabeça a respeito do que é número, né? Vamos ver. Isso aí, de fato, não é número. Como assim, professor? Meu Deus! Agora dá um erro no cérebro, dá um errozinho na cabeça. Mas como não, professor? Como é que aquelas três coisas ali não podem ser números? Aquelas três coisas ali são três ideias de usar o número. Para que usar o número? Para contar, né? Para simbolizar quantidades. Então, isso é para que usar o número? E não diz o que é o número. Mas, calma, né? Eu sei que você deve estar se perguntando, mas como assim? Pois é. Devagarzinho, né? Fica tranquilo, fica tranquila. Que nem tudo está perdido. Dessas três coisas que a gente viu aí, dessas três respostas que podem aparecer sobre o que é número, né? São boas ideias, tá? Mas o que eu disse é que essas ideias não dizem o que é número. Dizem para que o número pode servir. Mas, afinal de contas, professor, número é o quê? Por que eu digo que nem tudo está perdido? Porque nem na matemática, até hoje, em todo o seu desenvolvimento, não se construiu uma forma de dizer o que é número. Porque o número não é uma coisa que a gente pega. A gente chama isso de uma coisa palpável. A gente não pega número. Então, por exemplo, se eu pego... Isso aqui é um objeto que a gente consegue pegar, tá? A gente pode dizer que isso aqui é um copo, por exemplo, né? A gente pega e sabe dizer, ó, o copo, né? É esse o objeto onde a gente deposita aí algum tipo de líquido, por exemplo, água, enfim. Mas o número, a gente não consegue pegar o número. É uma coisa, né? Que está dentro do campo da imaginação. A gente usa símbolos para representar o número, né? Aquele símbolozinho do número 1, o símbolozinho que escreve o número 2, o símbolozinho que escreve o número 3. Mas a gente não consegue dizer o que é número. E está tudo bem, porque o que importa, na verdade, é a gente entender que os números são importantes, tá? São muito importantes. Como a gente já disse, já comentou aqui na aula, onde nós formos, a gente consegue perceber coisas que estão ligadas ao número. Inclusive, né? A nossa condição de cidadãos, né? De pessoas que fazem parte de um país, por exemplo, aqui no Brasil. Para que a gente, de fato, seja reconhecido ou reconhecida como uma pessoa que existe em nosso país, a gente precisa ser representado por um número. Olha só isso. Que é o número do nosso registro geral. É o número da nossa identidade. Para nós, a gente é reconhecido como pessoas que existem, de fato, através desse número. É esse número que nos identifica. Por isso que o nome do documento é carteira de identidade. Então, veja o quanto o número é uma coisa importante. E eu digo isso sempre. E é por isso que a gente precisa ter uma atenção especial para os números. A gente precisa olhar eles com carinho. Ainda que a gente não saiba dizer o que é, mas a gente saber quais são os símbolos que a gente usa para dizer, para escrever números, características dos números, os tipos de números que possam existir. Bom, então é isso. São importantes e são importantes, como a gente já viu, porque eles estão em toda a parte. Não é à toa que o Pitágoras disse que eles governam o mundo. Não é verdade? Bom, e aí? Será que até aqui você gostou do comentário que a gente fez sobre números? sobre essa ideia de números que a gente tem na nossa cabeça? Do para que serve, por exemplo? Então, o que é que seria interessante? O que eu gostaria de pedir que você fizesse, de propor que você fizesse isso, que eu vou pedir para você agora? Que tal você registrar, através de um áudio, o que você acabou de aprender sobre números, até aqui nesse momento da aula. Então, um gravadorzinho simples, de um celular, que porventura você tem aí na sua casa, ou do papai ou da mamãe, ele pode te emprestar também, do seu responsável. E aí você contar um pouco, gravando esse áudio, do que você conseguiu entender até aqui, até esse momento da aula. Tá bom? Então, eu te dou o quê? Eu vou te dar aqui dois minutinhos, para que você grave esse áudio, um audiozinho de no máximo dois minutinhos, contando o que você conseguiu aprender sobre números, até esse momento aqui da aula. E aí, o que é que você achou? Depois você pode pegar esse áudio e ouvir, né? Para não esquecer as coisas que a gente viu aqui na aula, até esse momento. Olha só que bacana. Então, assim, eu vou te dar um tempinho de dois minutos, vou colocar um cronômetro na tela, quando esse cronômetro encerrar, a gente volta e continua a nossa aula. Belezinha? Então, vamos lá? Reloginho na tela, dois minutos. E aí Tchau. 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 Tempo. Bom, eu procurei ficar aqui caladinho, para não atrapalhar a gravação do seu áudio, tá bom? Mas e aí, você conseguiu fazer essa gravação? O interessante agora é que você, depois, você pode ouvir esse áudio, até como um registro do que você conseguiu aprender um pouco nessa aula, né? Olha só que bacana. Mas eu confesso que eu fiquei bastante curioso para poder ouvir o áudio de cada um de vocês e ouvir o que vocês aprenderam, o que vocês estão aprendendo aqui nessa aula que a gente trouxe aqui para vocês, né? Tá bom? Então, até aqui foi massa. Até aqui está entendido. Então, a gente vai dar, né? Caminhar mais um pouquinho aqui nessa nossa aula. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Além de gravar esse áudio, eu vou trazer para você aqui também uma outra possibilidade, né? De a gente aprender coisas sobre números. Olha só. E como deve estar aparecendo aí na tela para vocês, que tal a gente aprender de um jeito diferente, né? De um jeito que seja mais legal, de um jeito que seja mais divertido, né? Então, eu vou trazer para você aqui uma ideia bacana para você aprender coisas sobre números, né? Através disso daqui que vai aparecer na tela aí para você. Olha só. O titulozinho aqui dessa brincadeira é brincando com números. Olha só. Então, a gente colocando aqui um nome, eu vou colocar aqui, olha só, estudante. e clicando em começar, a gente vai ser levado para uma tela de um jogo, exatamente, um gamezinho, olha só, um gamezinho, um jogo que vai fazer a gente aprender coisas sobre números. Olha só. Colocou o nome, né? Depois é só clicar em começar. Mas antes que você me pergunte, professor, como é que eu vou fazer para acessar esse game? Bom, essa nossa aula que está sendo transmitida aqui para você, além do canal da TV, ela também fica lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação do município, do nosso município. Olha só. Então, você pode acessar essa aula lá no canal do YouTube e no link da descrição da aula, tá? Nesse link, você vai ter acesso a esse gamezinho aqui que eu vou mostrar só um pouquinho para vocês. Olha só que bacana. Começando. Bom, então aparece uma pergunta na tela. Qual número está mais próximo de zero? E ali existe possibilidades de respostas. Olha só. Você pode fazer o seu personagenzinho, esse aqui de vermelho, cair em um desses espaços, tá? Você procura a resposta correta e tenta levar o seu personagenzinho para aquele espaçozinho onde tem a resposta certa. Tá bom? Então, depois que você faz isso, tá? Você vence essa fase do jogo e é levado para uma outra fase onde terá uma outra pergunta sobre números. Olha só que bacana. Né? Bom, então, você pode brincar com esse joguinho e aí aprender algumas coisas bacanas relacionadas a essa importante construção, a essa importante intuição na matemática que é o número. O que acontece se você colidir com um desses vilõezinhos azuis, né? Se você bater em um desses vilõezinhos azuis, você vai perder uma das suas vidas que aparece aqui, ó, esses três coraçõezinhos. Então, são três vidas para o seu personagem. Se você bater em um desses personagenzinhos azuis, você acaba perdendo uma das vidas. Olha só, agora ficou difícil para sair aqui. Tá vendo? bom, eu estou aqui só passeando com ele para que você não veja qual é a resposta correta, porque eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de acessar esse game que foi preparado para você aí com muito carinho, com muita dedicação, pensando, né, em fazer você aprender mais coisas sobre números de um jeito bacana, de um jeito que seja divertido. tá bom? Bacana? Belezinha? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para a nossa tela de apresentação da nossa aula, tá bom? Eu espero que você de fato goste. Bom, então está aqui ciganos, né, porque agora a gente vai entrar em um outro momento da aula que eu queria saber de você. É o seguinte, você conhece a história da cidade que você mora, né, Bom, é claro, né, que nós estamos aqui tendo aula para uma rede municipal de ensino que é a rede municipal de ensino de Feira de Santana, a nossa queridíssima e majestosa princesa do sertão, né? Então, você conhece a história de Feira de Santana? Você sabe como é que ela surgiu, né? Como é que a cidade recebeu esse nome, Feira de Santana? Por que que ela é chamada de princesa do sertão? Isso é muito importante, ainda que a gente não conheça toda a história, né, mas momentos principais da história do nosso local, né, onde a gente reside e talvez você tenha nascido aqui como eu, né, que sou feirense aí, feirense da terra nascido e criado nesse município, nessa cidade maravilhosa, tá bom? Bom, o que eu tenho para propor para você agora é você conhecer números que revelam fatos interessantes sobre Feira de Santana, né? Então, que tal você conhecer esses números, já que a gente falou de números na aula, olha só, né, a gente trouxe aqui, né, toda uma aula de matemática pensando em números, então, que tal a gente conhecer números que revelam fatos, né, acontecimentos interessantes aqui para a nossa cidade de Feira de Santana? E aí, eu queria te propor, né, eu queria que você fizesse uma pesquisa, né, talvez acessando, né, a internet, procurar, né, esses números ou talvez conversando com pessoas mais velhas que você, que já residem, né, que já moram aqui em Feira de Santana há muito mais tempo que você, talvez essas pessoas conheçam, né, alguns números bastante interessantes sobre coisas que aconteceram aqui nessa nossa cidade, a cidade de Feira de Santana, né, porque, claro, o número, né, ele é importante e o número, né, aliás, os números falam, né, de vários fatos, de vários acontecimentos que possam ter acontecido aqui nessa nossa cidade, né, quem sabe, sei lá, a Micareta de Feira de Santana com o maior número de pessoas, né, desde quando a Micareta começou, né, até, desde a história toda da Micareta em nossa cidade, então, quem sabe, olha só, essa quantidade de pessoas é uma quantidade que vai trazer um número de pessoas, né, o Micareta de Feira mais bombado da história, olha só que bacana, né, bom, sei lá, então, quem sabe, a quantidade de veículos de transporte que passam em nosso município diariamente, todos os dias, essa quantidade vai trazer pra nós números, né, bom, e tantas outras coisas que a gente possa se interessar e possa fazer essa pesquisa, tá bom? Então, que tal você fazer isso? Bom, então, é isso aí, né, vai em busca dessas informações porque eu tenho certeza que você vai achar muita coisa legal sobre a nossa cidade e sobre esses números que trazem fatos interessantes que aconteceram por aqui para nós, feirenses, tá bom? Beleza? Bacana? Bom, eu espero que você curtiu, eu espero que você tenha curtido, desculpa, né, essa aula, você curtiu essa aula? Bom, eu curti, né, espero que você também, e além de curtir, espero também que o melhor aproveitamento aqui foi ter aprendido, né, o assunto, o tema dessa aula que a gente planejou aqui, tá bom? Bom, então é isso, eu vou me despedindo, o recado você já deve conhecer, tá bom? Mas, a gente vai fazer diferente dessa vez, eu vou começar e você aí vai terminar, tá bom? Então, vamos lá? matemática, não é problema, matemática é? É isso aí, bacana. Então é isso, pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.